E nesse vídeo, pontos positivos e negativos do lançamento Mi Band 9 versão cerâmica. Um produto bem interessante, diferenciado mesmo. E na descrição tem o link de review, o link de compra, tem também os links dos meus grupos no Telegram, WhatsApp, com promoções em smartwatch, além do link do meu novo canal. Se você não conhece, dá uma olhada. Então, dessa vez, a Xiaomi fez diferente, trouxe duas versões, então você tem a versão básica, a versão de alumínio, que é bem legal, e a versão mais top, que é essa daqui, em cerâmica, que tem algumas coisas diferentes. Então, ela é mais cara, mas também é muito melhor acabada, e olha que a Mi Band 9 base já é muito top em acabamento. Então, assim, eles até exageraram no acabamento dessa vez, realmente extrapolaram, mas ficou muito legal. Vamos lá, começaram pelos pontos positivos, depois eu chego na parte dos pontos negativos e fechando aí se vale realmente a compra desse produto. Bom, começando pelo principal aqui, que é o acabamento. É um produto realmente muito premium, muito sofisticado. Eles mandaram muito bem aqui no que diz respeito a acabamento. Então, na versão básica, você tem o alumínio, que já é muito bom, aqui cerâmica, que é o material mais nobre, mais sofisticado. E, realmente, ao toque, você percebe como essa Smart Band é muito bem acabada. Então, é basicamente a melhor Smart Band até hoje, em termos de acabamento. Não existe nada melhor no mercado, tá? É muito top o que você tem aqui. A tela é exatamente a mesma coisa que você encontra na Mi Band 9 normal. Eu já comento essa questão da tela, mas só focando de início aqui na questão do acabamento, que é o diferencial desse produto. E aí, na parte de baixo, eu pensei, vai ser a mesma coisa da Mi Band 9 normal, na versão base. Mas não. Até a textura aqui de baixo muda. Por quê? É uma peça diferente, tá? Você tem aqui um negócio diferente, que é o microfone, que na versão normal não tem. Para o que é esse microfone? Para assistente pessoal. Então, nessa versão aqui, que é uma versão chinesa, assim como a versão 9 base, você tem uma assistente pessoal aí chinesa. O que dá indícios, abre portas aí para, quem sabe, uma Alexa na versão global dessa versão aqui com a cerâmica. Na versão normal, você não tem o microfone. Então, pode ser que na versão global venha a Alexa. Seria sensacional. Então, enfim, material muito premium. Na parte de baixo, material também muito legal, melhor do que a Mi Band 9 normal, que já tem um acabamento muito bom. Logo Xiaomi, microfone, carregamento magnético com carga rápida, travas para a remoção da pulseira de ótima qualidade. No centro, a textura é muito boa. Aqui sim, a textura é a mesma da Mi Band 9 base, tá? Os sensores são novos, todos automáticos, batimento, oxigênio, estresse, onorrem, com um outro item especial, arritmia cardíaca. Então, consegue fazer a identificação disso e te avisa, tá? Bem interessante. Claro, é um recurso para você ter uma noção do que está acontecendo. Se ele te avisar, se o produto te avisar que você tem algo do tipo, recomendo que vá o mais rápido possível ao médico, veja como é que está a sua situação, faça um exame e tal. Aqui é apenas um aviso, tá? Enfim, então, está aí, muito legal. É legal ver como realmente essa pulseira, ela traz um acabamento ainda melhor do que a Mi Band 9, como já falei várias vezes, que já é muito bom por lá também. E outra coisa que eu não esperava que fosse melhor era a pulseira, porque a pulseira da Mi Band 9, ela já é bem interessante. Ela é melhor do que a pulseira da Mi Band 8, mas aqui é uma pulseira mais top que a versão base, tá? Ela é mais macia, é a melhor pulseira de Mi Band que eu vi até hoje. É muito, muito macia, muito macia mesmo. Realmente, eles acertaram aqui o ponto, ficou sensacional. Então, cerâmica, pulseira melhor, textura melhor embaixo, enfim, produto realmente muito bem acertado. Bom, agora com a Mi Band 9 Ceramic no pulso, a experiência realmente é muito interessante, tá? É a Smart Band mais sofisticada que eu já usei, bem interessante mesmo. Ela tem uma questão, né? Ela é mais pesada que a Mi Band 9 normal, então ela não vai ter aquele peso super baixo de uma Mi Band. Não que ela seja pesada, mas ela é um pouco mais pesada que a Mi Band base, né? Que a Mi Band normal. E passa essa sensação de ser um produto mais premium mesmo pelo peso, né? É bem interessante. E aí você tem materiais mais nobres, quando você coloca ela no pulso, você percebe que é um produto mais sofisticado mesmo, mais agradável, mais confortável. A pulseira é muito macia, muito macia. Essa pulseira aqui provavelmente é a melhor que muitos smartwatches aí acima de mil reais, tá? Eles colocaram uma qualidade aqui realmente incrível. A textura diferente que tem aqui embaixo também é muito boa, muito confortável, muito agradável. Assim, em termos de conforto, é a melhor Smart Band do mercado, tá? É incrível. E ainda a gente entrega uma tela muito boa. É a mesma tela da Mi Band 9 normal, tá? Não muda nada. Uma tela muito boa, com muito brilho. Tem o dobro de brilho da Mi Band 8. E 60 Hz, com muita fluidez, com Always On Display, brilho automático. Uma saturação muito boa. Eu gosto das cores. São cores muito vivas e muito bonitas. Uma imagem muito nítida. Você praticamente não enxerga pixels, tá? É realmente uma tela bem top. Então, o conjunto aqui é simplesmente fantástico. O sistema também é outro ponto bem positivo. Então, você raspa pra baixo. Tem a parte de notificações. Tudo muito organizado. Pra cima das funções em geral. Pro lado dos resumos. Funções rápidas. Tá aqui o assistente pessoal que eu falei pra vocês. Que não existe na versão normal da Mi Band 9. Esse menu é totalmente personalizável lá pelo app, tá? Segundo apertado aqui, você troca as faces. Enfim. E pra cima, você tem acesso a todas as funções, né? São mais 150 modos com 5 ATM. Tem os modos de corrida, que é bem interessante. Monitoramento automático de tudo. Tem funções extras aqui bem legais, tá? Parte de configurações bem completinha também. Ela até tem uma espécie de NFC, mas não funciona no Brasil, né? É só pra China mesmo. Infelizmente. Bom, questão de bateria e certificação é outro ponto muito positivo. Mesmo ela sendo um pouco diferente da Mi Band 9 normal. Você tem aqui também até 21 dias de bateria. Que é simplesmente sensacional. Além de ter os 5 ATM. E dá pra nadar à vontade. Tem os modos aí de natação. Quanto a isso, é tranquilo. E pra fechar. Vale a pena ou não vale a pena comprar essa Mi Band 9 Ceramic? Como a gente viu, tem muitos pontos positivos. Mas, claro, tem aí os seus pontos negativos, tá? Primeiro ponto. O preço. Não é um produto baratinho, né? Se você pegar o preço no AliExpress, você nota que é um produto realmente caro, né? Na casa aí, dos 400 reais. A Mi Band 9 normal tá na casa dos 350, algo assim. Às vezes um pouco menos. É um pouco mais barato. Então, realmente, esse aqui é um produto caro, mas você tá pagando pelo nível de acabamento, tá? Então, é pra aquela pessoa que ela é muito fã de um produto como esse, mas preza pelo melhor acabamento possível. Que é um público bem pequeno, né? Quem compra a Mi Band tá comprando pela praticidade, pela quantidade boa aí de funções que tem. E o preço, né? Que é bem interessante. Acaba sendo um custo-benefício bem legal. Então, aqui você não tem aquele preço custo-benefício, né? É um produto realmente bem de nicho, né? São poucas pessoas que realmente vão ter interesse por ser aí um produto pequeno, um produto que por esse preço não entrega o GPS, né? Um pouquinho mais de grana você leva a Mi Band 8 Pro já com GPS, tela maior, Alexa e tal. Então, realmente, fica bem restrito aí o público que vai comprar esse produto, tá? Não vale a pena, tá? Ao meu ver, vale a pena pra você que busca esse nil de acabamento e é fã da Mi Band. Mas, realmente, mais uma vez falando, é um público bem pequeno bem restrito. Outra questão negativa seria o sistema, né? O idioma. Então, isso aqui é uma versão chinesa. Você não tem ainda o português Brasil. Acredito que a versão global demora aí mais um, dois meses pra sair e aí sim a gente vai ter o português Brasil. Mas, por enquanto, somente em inglês. Então, pra muita gente isso pode ser um pouco negativo, dificulta um pouco o uso, tá? Ao meu ver, dá pra usar numa boa, dá pra usar tranquilamente, mas pode ser que tenha algumas pessoas aí que achem um pouco difícil usar e tal. E concordo, realmente, dependendo, pode ser um pouco difícil usar alguma coisa ou outra. Mas, como eu falei antes, no geral, é tranquilo de usar mesmo essa versão em inglês, porque você vai seguindo aqui pelos ícones e tal, dá pra usar. Mas, sim, é um ponto negativo desse produto. É um produto que realmente tem poucos pontos negativos. Eu acho que o maior ponto negativo dele realmente é a questão do preço. É um produto caro, né? Pra uma Mi Band, é um produto caro. Se fosse um smartwatch maior, com esse nível de acabamento e tal, e tivesse GPS, aí seria realmente imbatível, né? Mas pra uma Smart Band, sem GPS e tal, realmente limita um pouco. Se eles lançarem esse produto aqui na versão global com Alexa e baixarem um pouco o preço, ficarem na casa dos 320, 350, eu acho que vai ter uma procura legal. Aí, sim, esse produto vai vender bem, tá? Eu acho que vai ser interessante. Agora, nesse formato aqui, realmente complica um pouco. As pessoas não vão ter tanto interesse. Pra fechar aqui, ao meu ver, é um produto que vale a pena somente pra aquela pessoa entusiasta, pra aquela pessoa que quer o lançamento, quer o negócio mais bem acabado possível e tudo mais, aí vale a pena. A pessoa não liga muito de perder uma grana e tudo mais, aí vale a pena, tá? Perder grana, que eu falo, é na desvalorização, né? Vai perder, é normal. Mas fora isso, realmente eu não vejo sentido comprar. Valeu mais a pena você economizar uma graninha, vai na Mi Band 9, ou se você quer custo-benefício mesmo, vai na Mi Band 8 e seja feliz. Beleza? Tá aí, Mi Band 9 Ceramic, produto sensacional, mas que no momento é bem caro. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau.